Tá arde, pessoal Beleza Segunda-feira 4 de abril Não, 4 de maio, né 2020 Saindo aqui da Fábrica da Renault do Brasil São José dos Pinhais Pegar o contorno ali Voltar a sentido Araucário Agora é 12h57 Na esquerda é a fábrica Veículos utilitários Deve ter duas opções Dá pra pegar A direita ali vai sentido Pegar 277 Sentindo como se fosse Para a Paranaguá Mas aqui eu pego uma Marginalzinha aqui à esquerda Acaba voltando Melhor A direita aqui é a BR-207 Sentindo do Paranaguá Sentindo do centro de Curitiba Que um lugar grande Eu acho que é um lugar grande Aqui da região Não é? Nós estamos A partir de inglês Temos Eu Não Talvez 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 Vamos reto lá na frente, vamos pegar direito de longe e sai no contorno, contorno leste. Vamos com o anel viário. Vamos pegar o lugar e chogo de um jeito. Uma tarde, sol bem agradável, bem bonito mesmo. Vamos pegar para a esquerda ali e vai na fábrica de motores da Renault. Eu pensava que meio que direto também, direto, né? Quando eu trabalhava na fábrica da Renault ali, eu passava isso aqui quase todo dia. Aqui tem o escritório da Veper Isso mudou, né? Porque às vezes isso muda Não sei qual que é o nome dessa igreja E aqui é a região do bordo do campo O pessoal tá se virando, vendendo pão É grande, tem que ter bastante espaço pra ultrapassar Não sei o que é esse, deixa eu ver que é decor O primeiro bandeira que tá ali é a bandeira da Alemanha Não do que a do Brasil Uma chaca Estou ligando aqui e já tá Translovato A gente saia pra direita ali, agora eles mudaram Esse viaduto ali, ó Já faz muitos anos e até hoje não Você é utilizado Não liga nada a lugar nenhum Não sei se vocês conseguem ver na imagem Aí o viaduto vê que não tem ligação Poderia ser usado, é como um retorno Não sei Está embargado Aqui já é o Contorno leste Vou passar por cima da 277 pra fazer o retorno Pegar a faixa da esquerda lá Olha a pista da esquerda Pela vezinha É, tem mais sentido Vira para, quatro lados Vira para Vou voltar aqui Fazer a alça de acesso A gente vai pegar outra alça Acesso de resumo Acerra da Graciana Pelos méritos de vossas santas chaves Pela 277 Vamos falar Um pedacinho dela aqui Um pedacinho dela aqui De reta mesmo Aqui vai sentido Coletivo Cajurou 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 O motor virou Agora está ao contrário Nesse sentido A avalcária Cajurou 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 Isso aqui está quente Também tem que mudar Aqui não liga nada a lugar nenhum Poderia ser um retorno Não sei se está embarcado Alguma licença ambiental que falta Faz dois anos já que está pronto Beleza, pessoal Não sei se vocês conseguem ver, está um avião chegando Já está bem na cabeceira da pista do aeroporto Não sei se vocês conseguem ver Não sei se vocês conseguem ver Eu sou o centro de logística da Casa do Bahia e do Porto Filho. Eu sou o centro de logística da Casa do Bahia e do Porto Filho. Eu sou o centro de logística da Casa do Bahia e do Porto Filho. Eu sou o centro de logística da Casa do Bahia e do Porto Filho. Eu sou o centro de logística da Casa do Bahia e do Porto Filho. Eu sou o centro de logística da Casa do Bahia e do Porto Filho. Eu sou o centro de logística da Casa do Bahia e do Porto Filho. 7 milímetros, eu fui bem várias vezes, fica muito repetitivo, né? Amém. O aeroporto. A direita pega a BR-101 Vai sentindo o Porto Alegre, o Polianópolis Vai lá na frente e pega a BR-116 Vai para o Porto Alegre também Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí Boa semana para todo mundo aí Boa tarde